Como ocorre em todo o mundo, a macro-região sente os efeitos das guerras que estão em andamento. O ataque terrorista do Hamas a Israel traz consequências que vão além das atrocidades cometidas pelo grupo. O reflexo para a economia é o assunto de hoje no Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião, direto da Embaixada de Israel em Brasília, o adido para agricultura e águas da América do Sul, Ari Fischer. No núcleo de jornalismo, o advogado Carlos Alberto Brochetto. E comigo no estúdio, o consultor econômico José Rita Moreira. Ari, o senhor já teve a oportunidade, inclusive, de visitar a nossa macro-região. A gente já ouviu relatos da triste, da impressionante situação de guerra que Israel vive depois do ataque terrorista do Hamas. Agora, além do conflito, há consequências econômicas, políticas, sociais. O senhor, como representante que está no Brasil, o que pode nos dizer sobre os respingos, sobre esses impactos da guerra para o Brasil e, sobretudo, para a nossa macro-região? Ok. Em primeiro lugar, a gente tem que ver a flutuação do dólar. Se o dólar, no começo, o dólar não teve um câmbio muito grande, né? Eu vou deixar isso mais para o economista falar sobre isso, mas o dólar deu uma subida, voltou agora para 5,18. Quanto maior o dólar, o custo dos fertilizantes podem aumentar e dos defensivos. Israel exporta para o Brasil, exporta potássio, exporta fósforo, exporta alguns elementos, sementes também. Então, esses produtos ficarão, óbvio, mais caros para o Brasil. E, por outro lado, o Brasil vende grãos para Israel, vende carne. Para o agricultor, ele vai receber mais. Então, tem aqui uma vantagem. O segundo item que está flutuando é o petróleo. A gente viu que o petróleo pode subir de 80, já subiu de 80 para 90. E isso influencia diretamente nos fretes, nos transportes, no preço da gasolina e também na produção de adubos nitrogenados também. O Brasil tem patente de tirar o nitrogênio do próprio petróleo também. E isso é o primeiro cargo que a gente vê. Em relação às exportações, elas não serão afetadas. Nós temos na região do mar Mediterrâneo, o porto de Haifa, que é um porto que tem dois portos no mesmo lugar. O porto que é o israelense e um porto feito pela China. Então, não acredito que alguém vai incomodar os chineses naquele porto. E nós temos no país vizinho, que é a Síria, nós temos um porto da Rússia, que hoje está sendo controlada pela Rússia. Então, não acredito que vai haver algum problema de logística nesse minuto. Perfeitamente. Em relação à produtividade de Israel, a região onde a gente está falando, a faixa de gás tem 40 quilômetros por 10 quilômetros, ou 12, a maior parte. A região vizinha, que é dentro de Israel, ela foi afetada, uma vez que a gente não pode arar os terrenos, uma vez que a gente está num estado de guerra com eles. Ela é uma região grande produtora de batata e olerícolas, tomate e coisa, mas é mais para o mercado inteiro. Israel tem 9 milhões de habitantes e o que pode afetar também é prejudicar as importações de frango que Israel estava começando a negociar com o Brasil. Mas, de resto, não vai haver muita mudança. Correto. Dr. Carlos Alberto Brochetto, infelizmente a guerra que se iniciou em Israel não é a única guerra de grande impacto que acontece no mundo. Nós estamos, desde fevereiro, sentindo os efeitos da guerra Rússia e Ucrânia. E esse conflito que começa em Israel mexe com os resultados de Rússia e Ucrânia, que mexem com a nossa economia também, não é mesmo? Sem dúvida alguma, né? Infelizmente, temos vivido desde o ano passado, fevereiro do ano passado, a guerra da Ucrânia com a invasão pela Rússia, que trouxe diversos reflexos no campo das relações internacionais, principalmente formando-se um bloco liderado pelos Estados Unidos e a comunidade europeia, através da OTAN, para auxiliar a Ucrânia contra a invasão russa. Um posicionamento, de uma certa forma, neutro da China e um auxílio direto do Irã para a Rússia, fornecendo, inclusive, armamentos, drones, mísseis para a parceira Rússia, no caso. Esse conflito tem afetado o mercado internacional e o grande medo hoje é que uma eventual escalada do conflito do Hamas com Israel possa extrapolar as fronteiras, possa trazer novos atores para esse cenário, como o Irã, especialmente, um risco muito grande de escalar um conflito. O Irã pode muito bem, a tendência é que ele utilize a famosa guerra por procuração, através dos grupos terroristas, como o Hezbollah ou como a Jihad Islâmica, que também atua na faixa de Gaza, e financiando principalmente o Hamas. Tem vários eventos que têm acontecido e o que se espera é que a comunidade internacional consiga interferir de alguma forma para pacificar, tentar acalmar os ânimos, para conter esse conflito, para que a gente possa evitar a todo custo uma escalada regional de guerra, que seria um negócio muito prejudicial para todo mundo. Voltando a falar um pouco mais sobre a Ucrânia e a Rússia, nós temos a situação também que interfere muito no campo do agro, que é o escoamento da produção de cereais da Ucrânia, que hoje representa em torno de até 15% a 20% da produção mundial de grãos, como trigo, como milho, como a semente de girassol, e que todo o escoamento da safra da Ucrânia estava acontecendo pelos portos de Odessa, da região de Odessa. E a Rússia manteve, através do Erdogan, que é o presidente da Turquia, um acordo feito com o Putin para que a Rússia deixasse que a safra de grãos da Ucrânia fosse escoada pelo Mar Negro. Mas com o evento, especialmente depois do segundo ataque da Ucrânia na ponte da Crimeia, esse acordo foi rompido, alguns navios russos, inclusive, foram atacados, inclusive afundados. A Rússia decidiu, então, acabar com o acordo de grãos e isso afetou diretamente esse mercado. E a Ucrânia teve que passar a fazer todo o escoamento de safra dela através dos portos na região de Odessa, mas utilizando, inclusive, linhas terrestres e o escoamento bem mais limitado em navios menores, através do rio Danúbio. Então, essa foi a solução encontrada paliativamente para tentar resolver o problema do escoamento da safra de grãos na Ucrânia. Moreira, com tudo isso que a gente ouviu, a gente já percebeu que custo de vida pode ser impactado imediatamente. Além disso, o Ribeirão Preto é uma cidade que dialoga com o mercado internacional. O que o Ribeirão Pretano, que a nossa macro região, precisa saber sobre reflexos destas duas guerras? Felipe, no mínimo, existe um desconforto generalizado. O mercado financeiro não gosta, ele é avesso a riscos, ele procura se antecipar a risco. E, dessa forma, esse núcleo de problemas que nós estamos vendo lá, muito mais políticos que provocam efeitos na economia, isso preocupa. Então, as taxas de risco, por exemplo, mundiais estão subindo, por consequência, inclusive, o componente de acesso a crédito está mudando. Existem muitas movimentações para ativos de menor risco, então, alguns investidores estão abrindo mão de alguns ativos aí que estejam mais contaminados. Surpreendentemente, nós vamos ter surpresas se isso continuar no ouro e mesmo nos imóveis, porque vão passar a ser alguns investimentos que vão passar a acontecer agora. Mas, fundamentalmente, para a nossa região, existe uma situação localizada, que nós estamos percebendo, e, de certa forma, está sob controle. Como bem disse o Ari, o efeito nos combustíveis, isso preocupa bastante. Embora o governo brasileiro tenha dito que ia sair fora do PPI, que é o preço de paridade internacional, agora não teve jeito. O preço do petróleo subiu de tal monta que um reflexo intenso aqui no diesel, e um refresco na gasolina, um pequeno desconto na gasolina, que, aliás, nem os técnicos conseguem explicar por que isso está acontecendo. Mas o aumento no diesel é algo muito preocupante, se a gente considerar que 76% da produção nacional é escoada por rodovias. E mesmo a gasolina, que vai ser transportada, também é por um caminhão movido a diesel. Então, os preços devem sofrer alterações, a gente pode ter surpresa na inflação. Essa surpresa na inflação pode levar o Banco Central a rever a queda na taxa Selic, que é algo, realmente, que a gente estava torcendo para começar a cair, para a economia voltar a girar como se esperava. Isso é uma situação preliminar, é uma situação prévia. Porque, como dissem nossos analistas aí, se a coisa avançar, se o Irã entrar para valer na briga, e aí sim, aí envolver outros grandes players, aí o risco passa a ser muito maior e o reflexo na economia também muito mais intenso, viu, André? Ari, Israel agora está com suas forças bastante concentradas na guerra, né? Claro, cuidando da tecnologia, da economia, de tudo mais. E aí eu pergunto, que tipo de Israel nós veremos daqui para frente? E que possibilidades de parcerias, de fortalecimento, de amizade com o Brasil nós podemos ter? Ok. Nós temos que analisar duas coisas que estão acontecendo. O primeiro tem o acordo BRICS, que Israel, o Brasil está fazendo acordo com a Arábia Saudita, está fazendo acordo com outros países da região, inclusive com o Irã. Então, isso precisa ver o que isso significa em relação a Israel. Por outro lado, o comércio, ele anda sozinho. Não tem nada a ver, quase que não tem nada a ver. Por exemplo, o interesse do Brasil é sim vender frango para Israel. Nós vamos. Isso vai acontecer. Israel vai vender muito frango para Israel, se Deus quiser. Em Israel, um frango custa três vezes mais do que no Brasil e tem mercado. E eu acho que, pelo fato da China também ter o interesse de passar o material que ela exporta via Israel, pelo porto de Haifa, eu acho que a coisa não vai mudar muito as relações comerciais. É isso que eu acredito. Eu acho que Israel é um país muito pequeno, um país de nove milhões de habitantes. Nem o volume também de adubo é tão grande como o da Ucrânia. Então, eu não acho que vai haver tanto estrago, se a gente puder falar. O Israel de amanhã é o que o pessoal espera, que seja um Israel que possa fazer paz com os palestinos. O que atrapalha hoje essa paz é o movimento do Hamas, que é um movimento terrorista. E o povo palestino é refém desses terroristas. Então, mas o Hamas não está só em Israel, está em outros países. Então, o problema é o que vai ser Israel de amanhã se não conseguir tirar o Hamas dessa região. Esse é o grande problema, é o grande dilema. Nesse sentido, doutor Carlos, o Brasil precisa tomar uma posição coerente nestas guerras? Sem dúvida alguma. A primeira posição que é necessária, o Brasil sempre deixar muito claro, é uma total aversão e uma condenação contra qualquer tipo de ato terrorista. E isso é uma coisa que o Brasil tem obrigação, principalmente nesse momento que preside o Conselho de Segurança da ONU, em se manifestar expressamente contra qualquer tipo de ato terrorista. Um outro ponto que é muito importante também a gente abordar é a questão da aceitação de narrativas. Porque muita coisa tem acontecido na imprensa mundial e divulgado pelos próprios terroristas que têm ido para a mídia com uma certa aceitação de verdade, aonde principalmente no caso do hospital bombardeado em Gaza, já está provado por todas as imagens de satélite, análises muito bem feitas por inteligência, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, que aquele míssil não foi lançado por Israel. Aquele míssil foi lançado muito provavelmente pela Jihad Islâmica, que é um grupo paralelo ao Hamas, que também pretendeu fazer um ataque contra Israel e acabou aquele míssil falhando, caindo no estacionamento do hospital. Inclusive, o número de vítimas fatais desse evento parece que foi muito inflacionado. Então, o Brasil tem que se posicionar, sem dúvida alguma, no sentido de ajudar na pacificação do conflito, porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa voltar a girar. Quando a gente tem um problema que pode se escalar, nós temos que sempre lutar para trazer o mundo para a normalidade. A normalidade tem que ser a paz, não a guerra. Moreira, não é questão de oportunismo, mas com tanta crise global acontecendo, está na hora do Brasil também como um grande fornecedor de matéria, um grande fornecedor de comida, coisa que o mundo sempre vai precisar, não importa qual seja o momento. Está na hora do Brasil assumir um protagonismo? Felipe, indiscutivelmente o Brasil tem esse protagonismo, talvez não saiba, talvez não exercite como deveria fazê-lo, porque hoje nós somos campeões na produtividade, cada vez mais estamos produzindo com a mesma área, ou até áreas menores, apesar das demarcações que foram feitas aí. E o Brasil não exercita esse tipo de coisa. De repente, a gente percebe que as políticas nacionais são mais voltadas para outros focos que não esse, sendo que a agricultura é que segura o PIB do Brasil, é ela que contribui decisivamente para esse crescimento aí, não fosse ele, a gente estaria com déficits intensos. E esse protagonismo, como eu disse, ele já existe nos meios rurais, nos meios dos produtores, nas cooperativas, apenas o governo que não reconhece isso como tal e não faz uso desse protagonismo. Mas com certeza, segundo alguns estudos que eu vi até 2050, nós vamos abastecer o mundo com pelo menos 60, 70% da necessidade de alimentos. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, direto da Embaixada de Israel, o adido para a agricultura e águas da América do Sul, Ari Fischer. Aqui, em Ribeirão Preto, o advogado Carlos Alberto Brochetto e o consultor econômico José Rita Moreira. A todos o nosso muito obrigado.